Eu sou Filomeno Moraes, este é o quadro Censo e Discenso do blog Segunda Opinião. Hoje eu gostaria de tratar de um tema sobre o qual eu tenho refletido com muita preocupação. Então, diz respeito ao que eu chamo a intolerância brasileira recente. Na verdade, nós temos observado um número extremo de manifestações de intolerância no país. Isto não é novo, mas com certeza um determinado tipo de intolerância tem sido marcante, sobretudo nos dois últimos anos e meio. É o que eu chamo da intolerância institucional. Nós, em dois anos, tivemos um número muito avultado de requisições de inquéritos à Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional, que vem da Procuradoria da República, que vem do próprio Supremo Tribunal Federal e que vem da Advocacia Geral da União, principalmente. E muitas vezes se trata de questiúnculas, de opiniões que extrapolam um certo nível da civilidade, um certo nível de um diálogo construtivo, mas que jamais poderiam ser enquadradas como crime e, sobretudo, com crimes contra a segurança nacional, aqueles previstos numa lei dos últimos extertores da ditadura, mas nem por isso deixando de ser muito autoritária, que é a Lei de Segurança Nacional, que veio à luz em 1983 e que continua como um dos espectros a assustar o processo democrático brasileiro. Eu gostaria de me afirmar, neste momento, sobretudo em duas situações. São os processos abertos, melhor dizendo, os inquéritos requisitados contra dois professores universitários, dois acadêmicos, dois articulistas do jornal Folha de São Paulo, que manifestaram uma espécie de extensão das suas cátedras universitárias, por ponto seguinte, salvaguardados pela liberdade de cátedra, estamparam, no mesmo jornal, suas opiniões. Um, fundamentalmente, a respeito do procurador-geral da República, o cidadão Augusto Aras. E a outra é requisitada à polícia do Senado Federal por dois senadores, o senador Reines, do Rio Grande do Sul, e o senador Eduardo Girão, do Estado do Ceará. Os articulistas são o professor Conrado Mendes e o professor Celso de Barros, que estão, neste momento, acorçados pelo pedido de abertura desses dois inquéritos. Certamente isso não vai dar em nada no futuro de consequências jurídico-criminais, mas, na verdade, é uma situação constrangedora e que, no meu modo de ver, fere o que se chama liberdade de expressão, liberdade de cátedra e tolerância para o debate público. Os dois são intelectuais públicos, coisa que rareia cada vez mais neste país. Estamos acostumados, nos acostumando a esta linguagem de emojese e de monossílabos via internet e de modo que uma opinião mais estruturada se torna cada vez mais rara. E, como a dos dois professores muito eminentes na sua área de atuação, um professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e o outro também um professor paulista, nos amedrontam. Nos amedrontam. Na verdade, vem à tona, nessas elucubrações, aquele conceito já formulado por um eminente pensador conservador, que foi o Karl Popper. O Karl Popper, no seu livro, um livro antológico, por sinal, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos formula um conceito, um conceito chamado por ele, de paradoxo da tolerância. O paradoxo da tolerância é, sobretudo, relativo a opiniões que, utilizando os meios democráticos, querem, na verdade, abalar a democracia e fazer, vicejar, manifestações autoritárias, totalitárias, que acabam por infirmar, diminuir, menosprezar a democracia. Mas, voltando aqui aos casos concretos, os dois inquéritos solicitados, as aberturas de investigação solicitadas pelo procurador da república ou pelos dois senadores nos assustam. Na verdade, são pessoas que estão se utilizando das armaduras institucionais para a defesa da república no sentido de querer menosprezar, diminuir ou, no limite, acabar com a liberdade de crítica. O procurador da república, todos nós sabemos, tem a seu favor todas as prerrogativas do cargo, é detentor do direito de ação penal e assim por diante. E de modo que uma crítica que, se analisarmos bem, pode ser considerada uma crítica fundada, não passa de um constrangimento para aqueles que, no exercício da sua liberdade de expressão e de cátedra e de opinião, estão a formular juízos críticos à sua atividade ou à sua inatividade. A outra é dos dois senadores. Eu me ateria mais por conhecer mais o senador cearense, a sua atividade também me parece excessiva, extemporânea e eminentemente autoritária, porque, baseado, escudado na imunidade parlamentar e na inviolabilidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, investir contra um crítico da sua atividade na CPI da Covid-19. Talvez no limite, não sei se com certo exagero, mas certamente com um fundo de verdade, o senador cearense poderia ser enquadrado se não tivesse as suas imunidades e inviolabilidades constitucionais numa espécie de exercício ilegal da medicina na medida em que encasquetou, tomou como ideia fixa a defesa do tratamento médico pela cloroquina. Então, digamos, quem vai ao espaço público no sentido de expressar suas ideias deve tê-las também monitoradas, deve tê-las também fiscalizadas pela opinião pública. Só assim se pode formular aquilo que, sobretudo na tradição do filósofo alemão Habermas, tem sido o conceito de democracia deliberativa. De modo que me parece que estas duas situações são extremamente danosas para a consolidação e a ampliação do espaço democrático entre nós. eu fico até a pensar que por conta destas duas manifestações não se está querendo a introdução de uma democracia bossal e miliciana no Brasil. Muito obrigado pela atenção. da atenção.